Bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou terminando de fazer as malas, separando algumas coisas de esqui, porque estamos a caminho de Winter Park, aqui no Colorado, para a nossa viagem anual de esqui com os amigos todos os anos nessa época, meados de fevereiro, porque tem um feriado aqui nos Estados Unidos, o President's Day, que a gente sempre aluga uma casa enorme, dessa vez serão seis famílias, 25 pessoas, eu acho, 24, 25 pessoas. Vamos todos ficar numa casa, todas as famílias com muita criança, é uma viagem sempre muito divertida, que a gente planeja, assim, muitos, muitos, muitos meses de antecedência, e o grande momento chegou, esse ano a gente esquiou super pouco, assim, em comparação com outros anos, quase o Frodo, porque a gente não, enfim, não tem sempre alguém para deixar ele no fim de semana, por enquanto, né, porque ele ainda é muito novinho, ainda está muito, assim, adaptação, treinamento, ele está aqui em casa há dois meses e meio só, então, né, a gente, nesse fim de semana minha sogra vai ficar aqui em casa, a gente tem minha cunhada também, que tem um jardim enorme, tem um outro cachorro, mas como a gente ainda está naquele ritmo de treinamento com ele, a gente propositalmente evitou ter que passar o dia todo fora, esquiando, fim de semana e tal, então eu estava ansiosamente aguardando esse fim de semana, a gente poder tirar vários dias, são aqui quatro, cinco dias de esqui e de férias com os amigos, vai estar frio, está nevando lá hoje, o que vai ser ótimo, porque amanhã a neve vai estar fresquinha, a gente chegou a pensar em sair daqui hoje bem cedo para dar tempo de esquiar hoje ainda, mas, enfim, a gente estava cansado de trabalho, eu e o Aaron está num ritmo puxado de trabalho nas últimas duas semanas, então decidimos que nesse primeiro dia de mini férias a gente não queria fazer nada correndo, acordar com calma, se arrumar com calma, fazer as malas com calma, enfim, a hora que a gente pegar a estrada pegou e são meio de pouco e ainda estamos aqui, então não vamos esquiar hoje, tudo bem, amanhã a Isabelle e o Oliver e algumas das outras crianças têm aula de esqui, tem esqui school o dia todo e vamos esquiar só os adultos e aí os próximos três dias vamos esquiar em família, então é isso, queria começar o vlog agora para dar uma introdução ao fim de semana e vou mostrando de pouquinho pouquinho, pouquinho, os próximos dias Chegamos, essa é a casa que a gente vai ficar, essa é a nossa vizinhança uma salinha aqui embaixo, quatro máquinas de duas lavadoras e dois secadores, aí tem um quarto quarto aqui, tem outro quarto aqui, esse é o nosso quarto da nossa família, temos uma mini salinha e quatro camas e mais um sofá cama, o Oliver já achou um videogame e eu acho que tem um banheiro, não, e a área social da casa e o resto dos quartos são seis quartos, são aqui em cima e aí Se inscreva no canal. Ah, chegamos. Já estamos no dia seguinte e já estamos na correria. Não deu tempo de filmar nada hoje de manhã porque é muito ferreiro. São seis famílias tentando colocar equipamento de esqui nas crianças. Todo mundo tomando café da manhã, entra e sai do banheiro. E aí as crianças querem assistir desenho. Enfim, estamos correndo agora para levar a Isabela e a Oliver na Ski School, na outra escola de esqui. E depois vamos encontrar com os adultos para esquiar. Ah, pronto. Voltei. As crianças estão todas... Tem três famílias com crianças fazendo Ski School e eles estão todos no mesmo nível. Menos o Oliver que eles dividem por idade, né? Porque a idade conta muito na habilidade da criança entender instruções e... Enfim, body awareness, né? Entender como o corpo funciona. Esquerda, direito. Então, o Oliver está num grupo separado porque ele é o mais novinho de todas as crianças fazendo aula. E aí a Isabela ficou com a melhor amiga que ela ficou super feliz. A Isabela Ski é super bem, mas ela tem o mesmo problema que eu. Ela fica nervosa. Ela fica nervosa e ansiosa com a velocidade, com a inclinação, com medo de cair. Então, eu entendo super bem esse sentimento porque demorou muito tempo para conseguir ultrapassar isso. Ano passado eu fiz o programa de Ski School e essa era a minha meta. Era, assim, vencer a minha mente e conseguir. Então, eu sei que ela vai conseguir também e ter ficado no mesmo grupo que a melhor amiga dela. Acho que ajudou. Mas é, é muito perrengue com criança. Então, nós, os adultos, deixamos todas as nossas coisas no carro. Bota, capacete, esqui, essas coisas todas. Então, agora estamos voltando para o carro para nos equipar e ir direto para a pista. E o Winter Park é super fofo. Não é um lugar que eu recomendo muito, assim, como turista. Quando vocês me pedem conselhos, sugestões de lugar para vir passear, para ver neve aqui no Colorado. Eu nunca recomendo o Winter Park porque o vilarejo é muito pequenininho. Assim, não tem muita coisa para fazer aqui além, além de esquiar. Mas é bem fofo. Mas, para quem vem esquiar e quem vem esquiar com criança, né? Esquiar em família, Winter Park e Copper Mountain são as melhores opções. Então, a gente sempre vai entre esses dois. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns para o almoço. Dessa vez, a gente resolveu vir segunda-feira e feriado. Então, a gente sempre vem no fim de semana e fica segunda-feira que é feriado e às vezes terça. Dessa vez, a gente resolveu vir na semana antes do feriado. Então, está uma maravilha, porque está completamente vazia. A gente esquiou muito agora de manhã porque não precisou esperar em fila nenhuma. Olha só. É grande, é completamente vazia. Almoçamos aqui, esquiou muito fria, mas está fazendo menos 15 graus. E a gente tentou chegar bem no topo da montanha, 12 mil e poucos pés de altitude, mas o lift, a cadeirinha estava fechada porque lá em cima estava fazendo menos 32 graus. Então, desistimos. Mas, em compensação, a neve está maravilhosa porque nevou aqui muito nos últimos dois dias. Então, a neve está muito boa, o que faz valer a pena o frio e amanhã esquenta de novo. Amanhã volta para a casa dos zero graus, que para esquiar é a temperatura perfeita. Amanhã volta para a casa dos zero graus, que para esquiar é a temperatura perfeita. Acabou o dia de esqui. Seis horas de esqui. Não. Foi 25. Porque a gente parou, acho que uma meia hora, 40 minutos para almoçar. E agora eu estou esperando o Eram voltar. O Eram, quando a gente parou para almoçar, ele voltou para casa porque ele tinha que fazer os negócios de trabalho. E eu continuei esquiando com os nossos amigos. Agora, estou esperando o Eram voltar. A Liz levou o meu esqui para o carro dela. Ela foi trocada de sapato e tal, mas a meia bota está no carro do Eram. Então, e agora está na hora de voltar para pegar as crianças no final da aula de esqui, do ski school. Eles fizeram um dia todo de ski school também. Então, acho que o dia é maravilhoso. Está bem frio hoje, muito, muito frio. Não consigo nem falar direito. Acho que eu vi o Eram. O Eram me chama? Não, estou ficando maluca. Achei que se tivesse ouvido, eu era me chamando. Amanhã o dia vai estar lindo também, mas não vai estar tão frio. Então, acho que a gente vai conseguir aproveitar ainda mais. E aí todo mundo vai esquiar em família e tal. Mas, muito bom. E como hoje é quinta-feira e dia de semana, não é vazio. A gente não pegou uma fila. A gente esquiou, sim, muito. Cinco horas e pouco de ski. Cinco horas e pouco de ski mesmo. Porque geralmente a gente gasta muito tempo esperando nas filas, né? Aquela coisa bem perrengue chique. Que você tem que ficar esperando na fila para subir na gôndola. Mas andar com essa bota é muito difícil. E andar com essa bota falando em alta altitude é difícil. E a minha mão está começando a congelar. De segurar a câmera. Então, vou te ligar. Chegando no ski school. O Ollie já acabou. A gente já viu ele. Eles subiram no lift. Foram lá em cima das montanhas. Andou de snowmobile. Desceu nas pistas virtes. E agora a gente está a esperar dela. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Aula ontem foi muito boa Ela já está bem melhor A CIDADE NO BRASIL 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 Então tem espaço para todas as botas Um rack para colocar os esquis E capacetes de todo mundo E a garagem é aquecida Então os esquis e os capacetes Não ficam As botas e os capacetes Não ficam congelados E aí começa o trampo Separando os esquis Quem vai no carro de quem A CIDADE NO BRASIL Voltamos pro chalé Daqui a pouco tá na hora da Hot Tub Mas hoje a gente está aqui, passamos quatro dias, quatro noites. E aí a gente dividiu cada noite, duas famílias fazem o jantar, arrumam tudo, limpam tudo. Então dessa vez nós somos responsáveis. E chegamos de esquiar agora. E as crianças não estão satisfeitas com o dia inteiro na neve. Chegaram e quiseram vir direto brincar na neve. Olha a Bela, Bela! Bele, bele, bele! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 5 push-ups! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 3, 4, 5! 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10! 1, 3, 4, 5! 1, 5! 1, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 5! 2, 5! 2, 5! aus! descida das montanhas ele assuou o nariz e na mesma hora começou a reclamar de dor de ouvido então o Aaron foi levar ele no pediatra agora só pra ver se tá tudo bem que ele tava meio reclamando de ouvido entupido e de dor aqui assim e é, tô em casa com o Frodo e a Bela então vou acabar esse vlog por aqui, muito obrigado por terem acompanhado mais esse Ski Weekend mas esse fim de semana é com a gente, espero que vocês tenham curtindo esse vlog e até o próximo tchau